Fala, torcida do Fantasma! Amanhã é dia de semifinal do Campeonato Paranaense aqui no Germano Krieger e agora você acompanha todas as informações dessa partida, afinal, o pré-jogo está no ar! Para chegar a semifinal do Campeonato Paranaense, o Operário Ferroviário eliminou o Azures na última segunda-feira, também aqui no GK, com um golaço do lateral esquerdo Lucas Hipólito. A partir daí, a equipe comandada pelo treinador Rafael Guanais passou a se preparar visando a partida deste sábado contra o Atlético Paranaense, aqui no Germano Krieger, às 16h. Mais de 5 mil alvinegros já estão confirmados aqui na Casa do Fantasma, mas esse número pode aumentar. Os ingressos seguem à venda tanto aqui no estádio Germano Krieger, nas bilheterias, como também no site da Futebolcat. Vamos votar o Germano Krieger e buscar juntos um resultado positivo na primeira partida da semifinal do Paranaense. Sensacional, né?